Eu chamo-me Clementina Almeida, sou psicóloga clínica com especialidade em bebês. Descrevi o socorro, o meu bebê não dorme porque de facto o sono é algo que preocupa muito os pais e muitas mães e portanto aqui tentei reunir tudo aquilo que é investigação científica, mas traduzida de forma muito simples e muito acessível para que possa ser utilizada como um manual de sobrevivência de cabeceira de cama e possa aplicar logo de imediato todas as dicas que estão aqui. Nelas vai encontrar investigação científica, vai encontrar dicas fáceis de aplicar mas vai encontrar essencialmente um respeito muito grande pelos bebês, um respeito muito grande pela sua individualidade e por isso se sente que socorro, o meu bebê não dorme é algo que lhe passa pela cabeça muitas vezes aqui vai encontrar algo simples e fácil de ler.